O presidente argentino Alberto Fernandes agradeceu nesta sexta-feira ao seu colega francês Emmanuel Macron o apoio ao refinanciamento da dívida. Os dois líderes conversaram em uma videoconferência. Fernandes disse a Macron que o apoio dado pela França para chegar a um acordo com credores privados foi muito importante. Em agosto do ano passado, o governo argentino chegou a um acordo com credores privados para refinanciar 66 bilhões de dólares. Segundo a diplomacia argentina, o presidente francês se comprometeu a ajudar no processo de renegociação da dívida que o país sul-americano tem com o Fundo Monetário Internacional.